Música Meu Deus é da Ujá, ao vivo Tecna Silva Ei, bem Essa paixão mais Quer saber por que te bloqueei Mas foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você E com lembranças voas a memória Você foi o importante de mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei No momento eu te bloqueei Sou imaturo demais, pensei que você E bloqueia pra eu não te ver E bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia pra eu não te ver E bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você E com lembranças voas a memória Você foi o importante de mais a minha vida Quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E eventualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia pra eu não te ver E bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia pra eu não te ver E bloqueia pra eu não te ver Show! Show! Ao vivo! Show-tec da Silveleira! Passa pra joga! Show!